Estamos online, senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Moda Masculina Podcast. E hoje o negócio vai ser sinistro, porque, já explico, o Sivers não está aqui. O Sivers, como a gente sabe, é nosso ponto de calma, ponto de equilíbrio. E eu bem descubro que meu convidado aqui, o Rogério Sartini, ele é que nem eu. A gente já tomou um litro de café cada um e ele é doidão que nem eu. Então, só Deus sabe o que vai sair desse episódio aqui. Eu também não tenho ideia. Rapaz, acho que as conversas vão ser muito loucas. Então, Rogério, cara, prazerzaço. Meu, vou te convidar para se apresentar oficialmente aí para a rapaziada. Você é hairstylist, né? Muito obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Assim, gosto do programa, sempre assisto. Mas, meu nome é, sou o Rogério Sartini, como você já disse. Minha paixão sempre foi cabelo, sou hairstylist. Hoje em dia, eu trabalho pra tangotiza, né? Que são escovas, assim, ainda no mundo do cabelo, né? Que eu não consigo largar, mas são escovas, assim, mais voltadas à saúde capilar. Depois, muito interessante, assim, inclusive nós entramos muito agora, desde 2016, no mundo médico mesmo. Nossa, que legal! É loucura. Nossa! Porque, assim, a gente sempre esquece. Falando, eu ia falar de mim, agora eu já vou falar de não estar vendo como eu sou, né? Mas vamos embora, esse episódio eu já vi. Eu vou anotando porque eu já vi que esse episódio aqui vai ser, o negócio vai... Vai, vai. É bacana falar um pouquinho, porque, assim, como é a minha vida hoje, né? Ela não é apenas uma escova de cabelo, ela é um acessório de saúde capilar. Foi até, tem estudos científicos até que mostram que a escovação é tão importante quanto os tratamentos feitos dermatológicos. Por quê? Se você imaginar, você vai fazer um tratamento dermatológico com algum especialista ou o que seja, pra queda capilar ou pra prevenção, a gente esquece. Então, a gente usa os melhores produtos, nós usamos, sabe assim, os melhores especialistas, mas o que você faz todos os dias e às vezes, várias vezes ao dia? É escovar o cabelo. Exato. Não é? Puxa. Então, a escova incorreta, ela quebra o seu fio, né? Principalmente quando eu falava assim, mais de fios mais longos, né? Como, lógico, o homem também tem, mas a mulher. E também a estimulação do fluxo sanguíneo. Então, nós temos uma escova que é essa aqui, que chama Scalp Brush, que ela é, literalmente, ela foi desenvolvida super ergonômica, super bacana, pra você literalmente massagear e esfoliar o couro cabeludo. Então, com isso, você tá retirando todas as impurezas de poluição do dia a dia ou de resíduos, de produtos mesmo que ficam no cabelo e, além disso, aumentando a vascularização, aumentando a vascularização, que é o fluxo sanguíneo, o que acontece? O folículo piloso hidrata e o seu cabelo cresce com mais saúde, sabe? Cara, interessante, porque essa é uma dúvida que eu tinha, assim, na minha pele, eu uso um sabonete pro rosto e também é um esfoliante duas vezes por semana e tal. E eu sempre penso, pô, mas no cabelo eu só passo shampoo, mas e essa estimulação? E, então, isso aqui funciona também pra esfoliar. Pra esfoliar, então, você esfolia retirando todo, literalmente, tudo quanto é resíduo que tá ali parado, até poluição mesmo do dia a dia, sabe? Porque isso vai bloqueando, né? Imagina. E, vamos, a gente, eu sempre falo quando tô, que eu trabalho muito com educação hoje em dia, sabe? A gente sempre fala, o couro cabeludo é pele, gente. Ele é, né? É, faz parte, é a pele, faz parte do seu rosto. Então, a gente passa hidratante, a gente esfolia, a gente faz subir o couro, é largado, a gente pensa só no fio. Caramba, cara, adorei. Então, essa aqui é pra, é voltada pra isso, esfoliar. E eu faço o quê? Uma vez por dia, duas vezes por dia? Se você quiser fazer dez vezes por dia, não tem problema. Ah, tá, eu posso fazer, entendi. O que eu, como eu faço, que depois eu vou falar, não vou falar agora, que é um spoiler também, sobre o meu cabelo, mas eu uso no banho. Então, como eu lavo o cabelo, o cabelo é muito oleoso, minha pele é muito oleosa, meu cabelo é muito oleoso, eu faço no banho. Então, eu passo o shampoo próprio e, literalmente, ao invés de esfregar, eu uso ela, massageio com ela. Então, eu tô massageando e esfoliando. Antes de jogar água, você põe o shampoo, esfolê. Dê uma esfoliada, dê aquela massagem gostosa, que é uma delícia, ainda relaxa, sabe? E aí, você enxágua e, se você quiser repetir o processo, repita e não tem problema algum. E assim vai. Uns trinta segundinhos, assim, tá legal? Ou você acha que é um pouco? Não, um pouco. Pouco. Assim, não tem um tempo certo, mas se você conseguir pelo menos dois minutos... Ah, dois minutos! De dois a cinco tá bacana. Eu sei que a gente não tem muito tempo. Mentira, dois a cinco? É. Normalmente, quando eu vou lavar, o cabelo é uns quinze segundos, assim. E tem outra coisa. Nossa, eu não sabia disso. Já tem um rindo aqui atrás, ó. É, que a Bárbara, a Bárbara, ela é, além de tudo, além de ser produtora, quer minha esposa. Então, ela me dá altas brocas quando eu faço as coisas erradas. É por isso que você fala que cabelo é mais oleoso, tá vendo? Você não tá lavando direito. Eu tô lavando errado. Tá lavando errado. Dois a cinco minutos. E assim, pra... Já melhorou muito. Melhorou, depois o quê? Isso, boa. Eu ia falar isso agora, obrigado. Mas, tá vendo? Imagina, mas assim, o cabelo que é mais oleoso como o nosso, você faz, tem a maneira como fazer. Se você for o louco ali, começar a esfregar, 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 você vai estimular a glândula sebácea. Então, ele vai ficar mais oleoso ainda. Então, você faz com calma, com carinho. Gentilmente. Gentilmente, sabe? Assim, aquela hora de prazer mesmo, sabe? O seu tempo pra você, sabe? Não, é que nem esfoliante. Aqui, né? Esfoliante. Se você fizer com força, você vai ficar em pele viva, né? Não dá pra ser um doidão, né? Falou tudo, exatamente, exatamente. Pô, então, me mostra um pouco mais, né? Porque tá cheio de produto. Tá, vamos começar com as escovas. Saúde e capilar, eu gostei. Saúde e capilar, aqui, ó. Temos várias, como você vê. Então, assim, a nossa... Vou falar um pouco, vou resumir um pouquinho. A nossa filosofia... Primeiro que a escova, ela vem da Inglaterra. Eu moro em Londres por muitos anos, depois eu falo sobre a minha... Eu já vou deixar anotado pra gente não esquecer de falar de Londres, porque eu também morei, a gente vai ter um monte de coisa pra falar. Londres. E foi lá que eu comecei a minha carreira, a minha paixão por cabelo desde criança, tá? Mas foi lá que eu comecei realmente a trabalhar com cabelo. Certo, em Londres. Em Londres. E aí... Que é a capital do cabelo, não é? Meu Deus do céu, depois eu vou te falar, assim, aonde eu estudei e como eu sou grato, sabe? Pelo conhecimento que eu tive com essa pessoa que eu já vou dar uma spoiler aqui, é o Vidal Sassum, que assim, é referência até hoje em técnicas, sabe? Legal. De cabelo que são usadas até hoje pro mundo inteiro. Mas, voltando aqui na Tango, então eu acabei... Bom, depois eu conto um pouquinho sobre a minha história, mas eu conheci a Tango lá, porque ela é inglesa, ela é fabricada na Inglaterra, tá? Isso é muito importante dizer, ela é fabricada lá. Na própria Inglaterra? Na própria Inglaterra. Cara, é tão raro isso. É muito raro, que normalmente a gente vê, né? A gente importa a maioria dos produtos. Quase tudo, China. Nossa. Exato. Ela é fabricada lá, que o inventor que eu conheci, que assim, amo de paixão, é o Sean Pee, e ele é inglês, e também ele era um colorista, é cabeleireiro, hairstylist, mas focado mais em cabelo. E ele viu a necessidade, gente, essas escovas convencionais, elas quebram muito o cabelo. Principalmente depois de uma coloração, onde o cabelo fica muito fragilizado. Sabe? A gente coloca uma química ali, imagina, o cabelo fragiliza, então a quebra dele, é muito mais propenso à quebra. Aí ele falou, não é possível, gente, tem que ter alguma ferramenta que diminua a quebra. Foi o primeiro pensamento dele. E ele desenvolveu a primeira, que foi a The Original, que é essa daqui. A The Original. Então, ela é uma escova que não tem cabo, tá? Por que ela não tem cabo? Porque ela é super ergonômica, tá? Mas a tecnologia mesmo vem das cerdas, aonde ela foi desenvolvida super flexível em duas camadas. Pra quê? Pra você poder passar no cabelo, seguir o fluxo do próprio cabelo. Então, você vai desfazendo o nó, ao invés de enroscar e quebrar. Sabe aquelas escovas que tem umas bolinhas? Sim. Sabe o quê? Aquilo? Gancheira, né? Nossa, eu não sei o que é gancheira. Não, gancheira é assim. Imagina, você passou no cabelo, pegou no nó, aquela bolinha, segura o nó e quebra. Ah, tá. Então, ela sabe assim e quebra. Então, ela não. Olha com a pontinha fininha. Posso experimentar? Pô, pode. E passa em você, é uma delícia. Olha que maravilha. Pode passar na barba, essas? Deve. Eu tenho uma especialmente pra barba, que eu trouxe de presente aqui pra você. Mas esse eu vou não mostrar agora, não. Vou mostrar depois. Ah, então tá bom. Legal. Então, isso aqui é original. Isso é original. E assim, só pra... Finding Fraudio. Finding Fraudio. E assim, o bacana... É que a gente... Nós criamos um cronograma capilar com escova. Então, assim, lógico, com o uso dos produtos corretos, né? Mas nós temos quatro passos, que são a scalper, né? Que é onde começa todo o tratamento, né? Que a gente já conversou sobre. O desembarassar, que é onde, principalmente, pro cabelo mais comprido, né? Lógico, falando mais da mulher. Cabelo mais comprido, que é propenso à quebra, né? Pelo comprimento, pela fragilidade ou vários outros fatores. E com essa tecnologia de diminuição da quebra, especialmente. Mas... E aí, nós temos o terceiro passo, que é o modelar, que é onde a gente faz a escova, né? Seca o cabelo. Certo. E o finalizar, que é uma coisa um pouco mais estética. Mas também, pra finalizar o que eu digo, Tiago, desculpa. É... Pedro... Não, é que a gente acabou de falar tchau pro Tiago, eu tô com ele na cabeça. Porque é dois nomes bíblicos, entendeu? Então, é como o Pedro e o Tiago, até tem dupla sertaneja, então... Já comecei a dar gafo aqui, gente, desculpa. Não tem problema nenhum, Rogério. Pedrão, desculpa. Imagina. É o que eu me chamar de Tiago, porque o Tiago é o bonito. Eu sou inteligente, ele é o bonito da tudo. Ah, nada. Nada, 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 nada. Perdão, Pedro. E aí a gente vai pro finalizar, mas assim, o bacana também, além desse cronograma, né? Desses quatro passos, nós pensamos também em textura. Porque ninguém, nenhuma escova pensa em textura. Tá, mas eu posso te voltar pro terceiro passo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que legal, você falou sobre o terceiro é de secar. É na secagem. Isso. Então, mesmo pra homem, eu acho que é uma dica legal isso aí. Quando você vai secar o cabelo pra deixar, né? Fazer aquele tal. secar junto com aqui passando a escova. Exatamente. A gente pensou também, sempre pensando em saúde, tá? Saúde do fio do couro, mesmo na secagem. Eu tenho essa e tenho algumas outras também que são mais pra fazer escova mesmo, sabe? Aquela que foi a modelada. Mas essa pro homem é fantástico. Eu tenho outras cores também, tá? Apesar de que hoje em dia, né? É. Não tem problema. Eu acho que a galera também tem que superar esse negócio. Por favor, né? Chega, passou, né? Você viu os lucros do Ryan Gosling? Nossa. Na Barbie de rock? Maravilhoso. Nossa, eu fui na... Nós fizemos uma escova da Barbie em colaboração com a Mattel. Caramba! É. E assim, foi um estouro. Eu fui na Premiere, aí eu me inspirei no Ryan Gosling. Eu coloquei... Ao invés de rosa, eu coloquei aquele terninho verde que ele usou, sabe? Nossa! Foi um estouro. Caramba! A Ruth, a Ruth, ela escreveu aqui uma matéria sobre... Olha aí, ó. Ele tá com rosinha aqui, ó. Os lucros não, mas ela falou também desse azul. Isso, e aí, ó. E eu tava com aquele terninho verde. Não, não dele, né? Aqui, isso. Esse aqui, ó. Caraca, você usa esse look. Que demais! Não, exatamente esse, né? Mais inspirado. Vem inspirado nele como referência. Mas pode... Então, assim, mesmo na secagem, o que danifica mais o fio, sabe? Do homem e do... O masculino também. Hoje em dia, a gente tem muito homem com cabelo comprido. Ou com aqueles topetes, né? Assim, tá super na moda. Até eu tava vendo... Olha, eu vou e volto, tá vendo, né? Desculpa. Não, mas a gente vai seguindo a linha aqui. Vai seguindo a linha. A gente sempre volta. Mas eu tava olhando, eu pesquisando ali os Fashion Weeks que aconteceram. Foi em Milão agora, né? Um dos últimos. E tem esse cabelo agora que eu tô amando, que é um cabelo mais comprido. Mas partido no meio. Que normalmente era mais um lado. Então, assim, fica uma coisa super cool. E pra secar, então, ele seca com muito mais rapidez. Então, menos exposição ao calor. Mais saúde da fibra. Sabe? Então, é muito bacana. Então, você seca com rapidez. Dá aquela polida. O cabelo fica bonito. Então, aqui, ó. Pro homem é fantástico. Então, essa é pro passo três. E daí, o passo quatro é quando vai fazer... Que é a finalização. Com uma pomadinha ou... Isso. Principalmente. O seu cabelo vai ser fantástico. E pra quem tem aquele topetão mesmo. Aquele cabelo mais comprido em cima. Meu senhor, eu posso fazer um comentário também? Deve, por favor. Cara, eu queria muito ter um cabelão assim. Começa pra fazer aquele penteado, sabe? Tipo o pick blinders. Que ele pega daqui e tal e põe pra trás. Nem fala. Pick blinders pra mim. Nossa, aqueles cabelos são fogo, né? Meu. Não tem só o cabelo, a série em si, né? Nossa, tudo, cara. Eu tô apaixonado assim. Eu já assisti umas duas vezes. É. E será que vai ter outra? Cara, não sei. Eu acho que uma hora eles vão ter que terminar, né? Por favor, né? Que o cachê também do ator, naquela temporada, deve ficar mais caro, né? Com certeza. Tipo o Friends. Chega uma hora que, velho, os caras falaram, vou terminar, que não dava papai não. Eu lembro aí, brigando entre eles. Foi fantástico. Mas é normal, né? Faz parte. Mas olha que linda. Caraca, velho. Olha que linda, gente. Nossa, bonito esse fosco com aqui o brilhante. Maravilhoso, né? E desse aqui pra finalização, a sugestão. Isso, aí você passou sua pomada. Ou mesmo sem passar a pomada, depois que você secou, só de escovar, olha como ela já alinha o cabelo. Ela já dá uma alinhada no cabelo. Por quê? Ela alinha a cutícula, né? Porque o cabelo é feito... Parece uma escaminha de peixe, cheio de cutícula. Então, você dá uma alinhada nela, ela dá mais brilho, ela senta com mais, sabe assim? Dá aquela sentada, bem bacana. Aliás, cara, a primeira vez que eu vi um zoom, zoom não, close up, sei lá, uma lupa num fio de cabelo, eu fiquei chocado, porque é muito... Não é loucura? É exigido. Ele é escamoso, cara. Vai até a galera aí, dá um Google. Não, é realmente, porque é muito bacana e você vê, e é interessante, se a galera for dar uma olhada, dá uma olhada no cabelo que tá saudável, vai, numa condição boa, e no cabelo que passou por química, pra você ver a diferença. Aí você fica chocado. Nossa, eu vou dar um Google nisso, eu não vi essa comparação. Chocado. Pega aquele cabelo bem platinado, assim, que passa, ou mesmo sem coloração, mas que passou por processamento mecânico, com muita chapinha, sabe? Usa muita chapinha pra mulher. Nossa, destrói. Caraca. Destrói. Porque olhando pequenininho, você aparece que é tipo um fiozinho de macarrão, assim, super uniforme. Então, e gente, falando do homem, né, do público masculino, que passa chapinha, que não tem problema algum, todo mundo usa, mas protetor térmico, gente, porque assim, se não passar o protetor térmico, aí você vai conseguir... Isso antes, peraí. Antes, que legal. Antes de você colocar chapinha, você passa o protetor. Porque ele vai ativar com calor. Entendeu? Peraí, eu tô pensando aqui, porque eu não entendo muito. Se você passar, se você passar no cabelo, lógico, tem que estar com o cabelo seco, com certeza. O cabelo seco, tá. Mas aí você passa aquele protetor térmico, que normalmente é um spray, mas assim, supino, ele não é molhado, lógico. E depois você passa aquele filme no fio que protege. Ah, entendi. Entendeu? Pra não ter perigo de ficar queimando tudo, né? Pra diminuir, né, o... Pra melhorar, né, minimizar, vai. Gostei. Esse dano. Então, você falou aí de quatro etapas, pra um cara assim, como eu, que tenho o cabelo mais curtinho, eu imagino que daí dá pra ir da primeira pra quarta, né, tipo... Exato, com certeza. E aí depois... Exato. Muito homem gosta também, assim, o público masculino, com certeza, é essa, 100%, e gosta muito de usar a The Original, que é essa daqui, às vezes, sabe? Que ela é mais fácil, ela é menorzinha, então... E além dessa... Já vou mostrar a sua, vai. Ah, então já vamos lá, vai. Já vou mostrar, vai, vamos lá. Vamos lá. Vou ganhar presente, aí sim, cara. Aqui, ó, pra você vai ganhar a sua scalpa. Caraca! Você vai ter a scalpa aqui, que é pra você massagear. Essa aí, velho. Essa que eu falei agora, que é a Original, que eu falei que é um homem, eu gosto muito pro cabelo, tá? Mas olha essa aqui, que maravilhosa. Ela... Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui, vai. Sim. Ela chama Compacta, Compacta Styler. Então, pro... O público feminino, eu amo, mas pro público masculino, ela é fantástica, que ela foi desenvolvida pra você usar no dia a dia. Então, o design, primeiro, que é lindo, ó, ela vem com uma capinha protetora. Então, você pode deixar ali na sua mochila, levar pra academia, deixar o dia inteiro, sabe, pra dar uma alinhada na barba. Então, ela não machuca a cerda, né, e também não suja. E você vai lá e dá uma... Ah, eu já usei a sua, desculpa. Não, pode, relaxa, imagina. Tô, deixar pra você testar. Mas essa aqui pode ir pra barba e pro cabelo também. Pra barba e pro cabelo também, sem problema algum. Mas olha a alinhada que ela dá na barba, é impressionante. Eu esqueci de usar a minha hoje, gente, desculpa. Pô, mas usa a minha aqui, ué. Que melhor. Aproveitar, aí. Pô, que demais, cara. Então, é bem bacana, mas aqui, essas são suas, tá? Então, vou deixar aqui de lado. Pô, amei. Vamos ver. Vim tomar bronca aqui. A Bárbara me dá bronca em casa, me dá bronca no trabalho, eu só tomo bronca aqui. Essa é normal, ela é precisa. Pô, é, né, é verdade, precisa mesmo, cara. Eu admito que eu sou meio bagunceiro demais, então essas bronquias são bem-vindas. Pô, muito legal. A Pri, é... Bom, vocês não estão vendo a Pri. A Pri ERP aqui da Tangle Teaser, ela tava me contando que o público masculino tá aumentando, né? Porque eu imagino que, sei lá, 10 anos atrás era predominantemente feminino e que agora o masculino, que nem com a moda como um todo, né? Como um todo, é. Você vai tendo uma curva. Você tem notado, assim, um aumento na vaidade masculina? Nossa, 100%, 100%. Até depois eu quero falar, assim, que a gente tem referências impressionantes como nas outras décadas, outros períodos, na verdade, né? Como a que a gente esquece, sabe? Que o homem já usava maquiagem, que o homem já se cuidava, que o cabelo, as perucas já eram, sabe, símbolos de poder, principalmente na nobreza. Mas, assim, eu acho que principalmente depois dos anos 90, eu acho, que se vão pensar também, né? De 90 pra 23, são só 33 anos, mas o que mudou, né? Então, assim, a vaidade masculina tá aumentando demais, eu acho, um dos fatores... Tá aumentando já faz muito tempo, desde os anos 90, eu acho isso fantástico, porque, assim, o homem precisa se cuidar por ele mesmo, né? Também pela mulher ou pelo parceiro que seja. Mas, eu acho, teve uma virada aí que foi na pandemia, sabe? Quando os escritórios, né? As empresas começaram a fazer muito home office. E aí a gente começou, os homens começaram a se ver nas câmeras, né? De Zoom, de Meet. O que aconteceu? Começou a ver, opa, tô com moleira. Opa, eu bebi demais ontem, que tô com a cara cansada, né? A gente começa a se ver, a gente começa a reparar. Então, acho que aumentou muito. Eu acho que já havia aumentado essa procura pra procedimentos dermatológicos, né? Que eu acho que são fantásticos, eu acho que o homem adotou agora, mas principalmente depois da pandemia, quando ele começou a se ver, então, até procurar especialistas nessa área. Então, assim, botox é vida, gente, tô brincando, né? Mas, assim, sabe? Assim, te ajuda, o que eles começaram a ver. Tô com a cara cansada, tô trabalhando demais. E antes, na correria do dia a dia, indo pro escritório todo dia, a gente não se olhava. A gente não se olhava tanto. E começou a se ver mais na câmera ali, começou a perceber coisas e procurar mais. Na minha cabeça, tá? Pelo que eu vejo do meu público, do público masculino que eu trabalho. E aí, além disso também, o uso de maquiagem começou a aumentar, que hoje é uma coisa que ainda, né? Tem um pouquinho de tabu aí, mas eu acho que tá mudando, graças aí às novas gerações. Eu acho muito bacana, porque... A galera do K-pop, eles usam muito, já reparou, cara? Então, é fantástico. Os moleques tem uma pele que só olha caramba, velho, perfeito. Então, é fantástico. E não existe. Então, acho que depois da pandemia aumentou muito essa procura pra todos os procedimentos. Não só dermatológicos, mas como a maquiagem, pra você se ver um pouco melhor. O cabelo, você tava falando do cabelo, sabe? O cabelo é muito importante. Eu sou especialista em cabelo, trabalho com cabelo há muitos anos. Então, eu vejo até a procura de... A pessoa começou... O homem começou, lógico, que ele sempre se preocupou com a calvície, tá? Mas eu lembro, na época do meu pai, que é totalmente careca, não existiam tantos tratamentos, tanta tecnologia e também não tanta informação, né? Mas, hoje em dia, nós temos, assim, o que cresceu, o trabalho, Pedro, com muito médico, muito médico especializado em... Dermatologistas que especializaram em cabelo. Por isso, assim, que eles abraçaram a tangotisa. O nome é tricologista, é isso? Isso. O cara especializado em cabelo é o tricologista, né? Isso, aquele médico dermatologista que se especializou em tricologia. Inclusive, as escovas, elas vêm até a sua aqui, ó. Aqui, aquela... Cadê a pretinha? A caixinha de... Essa aqui? Isso. Ela vem, ó, ela vem com o selo do ITC, que é o selo embasado pelo Congresso Internacional de Tricologia. Realmente, então... Então, os médicos nos abraçaram, que é fantástico. E, voltando aí no cabelo, hoje em dia, nós temos tratamentos preventivos pra queda capilar, pra calvície, que são, assim, impressionantes. Como eu trabalho com eles, inclusive, depois eu vou falar o Paulo, mas eu fiz transplante capilar. Legal. Porque eu tava carecão. Literalmente. E, assim, as técnicas, a tecnologia hoje em dia faz, assim, deixa super natural, sabe? Nossa, cara, realmente, absolutamente natural. É impossível você, tipo, olhar e falar assim, ah, fez... Depois eu não vou mostrar aqui, mas depois eu mostro foto. Depois, quando a gente terminar, eu mostro foto. Boa, gostei. E, cara, você falou uma coisa que é verdade, assim. Eu acho que nos últimos tempos, esse negócio da pandemia acelerou muito mesmo. Você olha seu rosto e começa a se reparar. E, cara, você cuidar bem de você mesmo é um autocuidado. É lógico. Porque, senão, você só trabalha, 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 trabalha o Netflix, trabalha o Netflix. Cara, você se vestir bem, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, é um tempo que você tá falando, cara, peraí, deixa eu olhar pra dentro. Exato. E esse olhar pra dentro, depois, acaba vindo pra outras coisas, pra você, tipo, melhorar. Vem pro corpo inteiro, entendeu? Você é um processo holístico, assim, né? Exato. E também pra pessoa que tá do lado de você, sua esposa, seu esposo. Sim. Porque, pô, às vezes a pessoa do seu lado tá ficando ali, se cuidando, ficando toda bonita, é bonito pra você. E você não faz a mesma coisa, você desleixar. Tem uns memes, esses dias a Ruth postou no Instagram do Moda Masculina, que era assim, a Hailey Bieber, com um vestido lindo, assim, e o Justin com uma roupa, mano, assim, pô, parecia que ele tinha dormido. Beleza. Nenhuma situação que eu sei que o estilo dele é isso, é isso, é o hobby, considerando isso, é dentro, mas acontece muito mesmo, o homem coloca a camiseta de time, sabe? A mulher lida, dona, vestirada, e o cara com a camiseta de time, sapatento, pô. Adorei. Então, acho que é uma coisa boa pra você e pra pessoa que tá do lado, que você tá falando, opa, peraí. Lógico. Eu quero me, tá bem pra você, sabe? Com certeza, e pra você mesmo, é sua autoestima, sabe? Autoestima, sua confiança, a gente, assim, aparecendo em tudo quanto é canto, né? Social media, a internet, sabe assim? Então, tá todo mundo, né, assim, no foco. Então, a sua autoestima tem que tá lá em cima também. Eu acho que tudo isso ajuda, é autocuidado, é pra você. É saúde. Vamos colocar primeiro, é saúde. Perfeito, é saúde. É saúde, sabe? Comer bem, tá? Dormir bem. Eu sei que é difícil, né? Mas, assim, a gente tenta, né? E eu trabalho, a gente, eu sei, você também, eu vejo, a gente trabalha demais. É difícil, mas é necessário, porque a gente vem, assim, do que você falou, nos 90, anos 80, 90, que era aquela cultura do Carroli, que era bonito, a pessoa trabalhadora 12 horas, podia cadar o nosso, o cara pareceu herói. Só que daí, aqueles heróis, porra, chegou nos anos 2000, a saúde cobrou um preço. Exato. Daí você vê, porra, beleza, você faz isso. Então, não dá. Hoje em dia, é isso que você falou, bonito é você dormir às sete horas, às horas necessárias, você cuidar da alimentação, você trabalhar e botar um limite, opa, beleza, eu não vou ser o trabalhar importante bastante, mas, cara, eu não vou ser o louco pra ser não. É que a 10 anos acabou minha saúde. Sim, e acaba mesmo, e assim, ainda bem que acabou aí, sabe? Porque assim, a gente precisa ter, porque você nem foca direito, se você tá cansado, sabe assim? Você nem foca direito, tem muita coisa, alimentação, lógico, bom, mas o que a gente falou agora, eu acho que é isso, é o seu autocuidado, é saúde, saúde em primeiro lugar, aí o resto vem, já fica com o cabelo mais bonito, a pele mais bonita, aí, né? Exatamente. E o resto é só pra ajudar e prevenir. Vai tudo vindo no pacote. Aí. Rogério, vamos então voltar, que eu deixei as coisas anotadas, hairstylist, vamos começar explicando o que é um hairstylist pra galera, exatamente? Vamos lá, primeiro, eu sempre amei cabelo, Pedro, eu sempre amei cabelo, eu lembro assim, eu fui primeiro filho, homem, depois eu tive duas irmãs, e eu lembro indo pro salão, naquela época, gente, eu sou um pouquinho mais velho aqui que o Pedro, mas indo nos salões, assim, fascinado, literalmente fascinado, pelo fato de que eu via a alegria da mulher, a autoestima crescendo, assim, automaticamente, quando ela tava lá no salão e saía de lá maravilhosa, sabe? Então, era instantâneo aquilo, eu até arrepiei, eu achei, eu achava isso lindo, então, dia de criança, aí, sem técnica nenhuma, sem nada, eu comecei, literalmente, eu peguei a escova, o secador e comecei a secar o cabelo da minha mãe, ela adorou, aí comecei a secar o cabelo das minhas irmãs, comecei a passar maquiagem nelas, as amigas da minha mãe começaram a chegar em casa, pra eu ser mentira, não, não, isso é mentira, as amigas, pelo menos elas davam uma caixinha, nada, nada, mas eu tava feliz que elas estavam deixando, tava treinando, você era pequeno também, era pequenininho, era novinho, nem sabia o que tava fazendo, bom, mas aí foi, a minha vida que deu continuidade aí, né, sempre amando o cabelo, mas a gente dá aquela esquecida, né, quando viram adolescente, então, aí é só sair, né, balada e aproveitar a vida, aí decidi ir pra Londres, quando eu tinha uns 21, 22 anos, e quando eu cheguei em Londres, eu falei, gente, é o lugar aqui, aqui é o centro do cabelo, sabe, e eu tive a oportunidade de estudar e acabei, fui um dos únicos alunos do Vidal Sussum, do Vidal Sussum, que é um cabeleireiro, um reestale assim inglês, que literalmente mudou a maneira como a mulher usava o cabelo nos anos, final dos anos 50 pros anos 60, e assim, e ele criou técnicas que até hoje são usadas em todos os cortes no mundo inteiro, então assim, eu tive essa oportunidade, né, de poder ter feito esse curso com ele, e como eu disse, fui um dos primeiros alunos a sair da escola e ir direto trabalhar com eles, e o bacana foi, eu sou uma pessoa muito criativa, então eles conseguiram entender isso, e essas são as oportunidades daquela época que a gente tinha muito mais lá fora, sabe, que mudou já lá, hoje a gente tem profissionais fantásticos aqui com todas essas oportunidades também, mas na época, como eles perceberam essa minha criatividade, e me colocaram direto pra trabalhar como educador na direção artística, com o time artístico deles. Que legal, cara. Então pra mim foi fantástico, que assim, minha cabeça é a mil por hora, então, assim, aprendi as técnicas que são fantásticas, como eu disse, né, que é uma base, sabe, eu acho que toda profissão tem que ter uma base, e as técnicas que são super precisas, assim, sabe, muito, onde você, é impressionante, Pedro, você muda o ângulo quando você tá cortando o cabelo, você muda totalmente, se eu tô cortando assim, e se eu, assim, imagina se eu tô com uma cabeça aqui, né, o cabelo, se eu tô cortando aqui, ó, e eu mudo o ângulo mais pra 90 graus, é impressionante como muda a forma de como o cabelo vai sentar, como o cabelo vai sentar, então, é assim, é loucura, e com essa base, sabe, entendeu? Entendendo o ângulo, entendendo a anatomia, que eles chamam hoje de visagismo, né, é bacana que você consegue começar a usar a sua criatividade e colocar formatos do cabelo que são diferentes. Um exemplo básico, o chanelzinho, né, o chanelzinho que ficou famoso aí nos anos 20, né, aquele cabelo mais curtinho aqui, né, por aqui, aqui perto da orelha. Olha hoje em dia, se você olha a revista, assim, de moda ou revista de cabelo, quantos chanéis que existem, sabe, do mais classicão, que eu acho maravilhoso, até aquele mais despojado, todo quebrado, sabe, cheio de merda, assim, é impressionante, mas é baseado naquela mesma técnica. Entendi. Cara, esse arco que eu tava fazendo um barulho, eu vou desligar um pouquinho. Fica à vontade. Se você ficar com calor, você me avisa. Eu sou calorento, mas eu te aviso. Não, mas é porque o arco, cara, ele tá, ele quebrou, ele quebrou três vezes e ele voltou a fazer o barulho. Tá. Mas isso, eu concordo com você, eu acho que, assim, e, putz, a gente sempre fala pros seguidores, até na hora de se vestir, meu, domina os pilares, né, a base, e daí depois você desenvolve a sua voz, a sua criatividade, mas até se você pega esses grandes pintores, pô, mano, ficasse, o cara não começa fazendo já uma inovação, o cara começa ali, pô, tal, não sei o que, estudando os grandes e depois ele encontra a voz própria. Exatamente. E, pô, legal, então daí você foi estudar com ele. Ah, fui pra lá, fiquei lá, acabei, fui, falei, vou fazer esse curso, vou voltar e eu presto a oportunidade de trabalhar com ele, que pra mim foi assim, foi fantástico. Acabei viajando, literalmente, o mundo, porque, assim, o que nós fazíamos? Nós criávamos, como eu fazia parte da equipe artística deles, então nós criávamos coleções de cabelo. Então, literalmente, primavera, verão, outono e inverno, quatro por ano. E viajávamos o mundo ensinando, passando, educando outros profissionais a aprenderem esses cortes, né, do básico, do clássico, não básico, desculpa, do clássico até o mais, assim, malucão que você imagina, sabe? Onde é raspado aqui, longo ali embaixo. Então, muito bacana. E assim foi minha vida, aí depois do, aí trabalhei por muitos anos, acabei trabalhando pra outros salões, nunca trabalhei em salão, sempre com minha educação. Ah, entendi. Mas treinando os outros cabeleireiros, os outros hairstyles, entendi. Aí eu fiz uma loucura. Rapaz, qual? Qual? Aí eu decidi, falei, já fiz de tudo agora, já viajei muito, já eduquei. Vou voltar pro Brasil. Não, essa é a segunda loucura que eu fiz. Ah, a primeira foi, falei, agora eu vou abrir meu salão. Aí ao invés de abrir um, eu abri dois. Lá? Lá, abri dois. Caraca, meu. Foi assim, não, foi uma experiência bacana, foi uma experiência muito, assim, empreender é muito difícil, né? Eu tô empreendendo aqui no Brasil, mas assim, aquela, essa escola aí de ter aberto dois salões, aí eram salões grandes, eu tinha de 18 a 20 profissionais trabalhando comigo. Nossa Senhora. Mas eu vi, assim, como eu tinha muito essa coisa da educação, da criatividade, dentro do salão, ali, lá, né, naquela, lá em Londres, é muito diferente dos salões daqui, sabe? Eles dependem muito do, da pessoa lá que é mais, sabe, que tá no top, sabe? Então, cinco anos, acabei tendo salões, mas eu não conseguia sair da cadeira, porque assim, eu queria conversar com a minha cliente, a consulta, eu queria dar aquela consulta realmente, sabe? Entendendo quais eram as necessidades dela. Que era um anfitrião mesmo, era um anfitrião. Exato. Não era só o dono do negócio, era um anfitrião. É, porque assim, até hoje eu acho que assim, a gente fala muito, tem essa coisa do visagismo que eu acho muito bacana, todo mundo tem que entender, mas eu acho, na minha cabeça, não é só entender a anatomia, você tem que entender a personalidade daquela, daquela pessoa, sabe? Onde ela trabalha, como ela se veste, sabe? Como ela usa a maquiagem dela. Por quê? Porque aí que você vai criar algo que é individual, personalizado pra ela. Entendeu? É que nem uma consultora de estilo, cara. Exato. Não dá pra você padronizar o que é o certo e o que é o errado. Exato. Porque, pô, você pega um cliente, um é advogado, o outro é um diretor de estilo. Eu sempre gosto dessa... Sim, lógico. Porque o advogado, pô, é uma coisa que as pessoas esperam dele uma coisa mais, é tipo, organizada, sério, não sei o quê. Sim. Um diretor de arte, vai, um diretor de arte, vocês vão esperar que o cara seja o quê? Criativo, não sei o quê. Exato. Então, as roupas... E o cabelo tem que refletir isso. Tem que refletir isso. Se você colocar uma coisinha serinha ou uma coisa muito louca, pô, não dá jogo. Então, daí você, então, faz esse processo ali e ensinava os cabeleiros a fazerem. Ah, isso. E ensinava os cabeleiros. E aí eu comecei a ver que, assim, no final é o business, também precisa fazer dinheiro. E, sabe, eu entendi de que eu não ia conseguir manter dessa maneira ali, sabe? Eu ia ter que começar a cortar, sabe assim, dar uma cortada em alguns pontos que pra mim eram essenciais. Aí eu falei, gente, tô cansado, o que eu vou fazer agora? Aí apareceu, conheci o Sean Pee, o inventor aqui da Tangutiza, e ele literalmente ofereceu Rogério, você tem tanto conhecimento, que eu tinha muito conhecimento aqui, ainda mantive, né? Os meus amigos, com o pessoal de cabelo, de maquiagem. E aí ele falou, leva pro Brasil. Eu já era apaixonado, já usava as escovas. Falei, gente, o Brasil precisa disso. Aí, você não imagina, em três meses eu vendi os dois salões, investi, aí mudei, em três meses, vendi os dois salões, voltei pro Brasil com meus parceiros e sócios. Depois de quanto tempo na Inglaterra? Depois de quase 20 anos. Nossa, sim, tipo, em três meses você mudou a vida. Mudei a vida. Eu sou desses, eu arrisco, sabe? Enquanto eu era novo, agora eu não sou mais, mas eu vou continuar arriscando. Então, eu acho bacana. Aí voltei pro Brasil e comecei trabalhando com o cabelo ainda mais, lógico, mais voltado à escovação, essa parte de educação e criatividade, não só da saúde capilar, mas como também de, faço muito treinamento de cabelo ainda, sabe? Então, é bacana. E lógico que, assim, como diretor criativo da marca hoje, aqui no Brasil, eu tenho outros, né? Tem outras coisas que a gente precisa focar. Mas, assim, cabelo ainda é minha paixão e eu tô feliz que eu ainda consigo ainda ter esse equilíbrio entre essa parte empreender, né? E a parte criativa de cabelo. Cara, que legal. Então, como é que daí é, por exemplo, um dia clássico, assim, na sua vida, como o diretor criativo na Tango Teaser? Porque eu imagino que você vá, visite, vá dando treinamento, viaja, eu não sei, como é que é a sua vida? Nossa, nem eu sei, na verdade. Que, assim, cada dia é um dia. Hoje em dia, né? Eu tô fazendo, lógico, as mídias sociais, as plataformas ajudaram muito a você divulgar o seu trabalho, né? Então, nós temos o da Tango Teaser, temos o meu também, é onde eu faço muitos vídeos educacionais, sabe, assim, pra realmente mostrar a importância da escovação no dia-a-dia. Aí eu tenho que fazer de tudo. Aí eu faço, às vezes, precisa, a gente tá fazendo um evento, por exemplo, vou fazer um evento num cliente, tá? Porque tem vários clientes grandes aí. Então, e eles demandam muito de você, e eventos grandes. Aí eu tenho que correr e fazer esse evento. Aí tem que, vamos lá, vamos desenhar um cenário. Como que vai ser esse cenário? Então, tá, isso aqui tá aprovado, isso aqui não. Tem que mudar. Budget também, né? Não pode esquecer que não, né? Tem que fazer uma coisa bacana, não dá pra gastar muito. Então, assim, chegou a importação, tô lá ajudando a descarregar também, sabe? A gente faz de tudo, né? Empreender é isso, você não pode... Nós temos nossos departamentos, que são fantásticos. Mas, assim, eu sempre fui daquele que eu gosto de fazer de tudo, porque eu gosto de mostrar, né, ser um líder, eu acho, mostrar pros seus colaboradores que você tá ali. E imagina, eu cheguei no Brasil, eu cheguei no Brasil, de volta, como Ré Stiles, cabeleireiro, sem entender nada de importação. O meu parceiro é marketing, também não entendia nada de importação. Aí a minha irmã, que virou nossa sócia também, agora é arquiteta, não sabia nada de importação. Imagina importar aqui no Brasil, com todos os impostos, com tantas... É burocracia, assim... Demora pra chegar, né? Nossa senhora, a gente sofreu. A gente sofreu, mas, assim, eu acho que quando você faz uma coisa que você ama, dá certo, sabe? Não tem jeito. Porque traz o senso de propósito, né? Quando você gosta do assunto, porque... Isso é legal também, às vezes a galera, ainda mais hoje em dia, em tempos de rede social, em que todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo é tudo. Você, às vezes, tem a expectativa, ah, vou fazer um negócio e vai ser alegria todo dia, mas não é, cara. A realidade é essa. Você vai ter os momentos ali, pá, mas você vai ter que estar ali cuidando da importação, desencaixotando o negócio, passando... Meu, a realidade do dia a dia... É essa. Ela é... Sabe, trouxe uma cor que eu achei que fosse estourar, não estourou, o que eu faço com esse estoque agora? Então é uma loucura, é loucura. Mas é isso, mais ou menos isso. Sensacional. E, cara, me conta mais, cara, onde é que você morou ali na região de Londres, cara, porque eu morei também um tempo, foi 2009, 2010, em Putney. Adoro Putney. Pertinho do estádio do Fulham e do Chelsea, os dois ficavam ali perto, então... É? Você é fã? Cara, eu gosto de futebol, não sou o Cegrelli superfã, mas eu gosto, eu fui poucas vezes no estádio, até porque não era barato lá, né? Sim, não, nada é barato. Aliás, tudo, nada é barato, né, cara? Libra, tal. E como é que era? Porque lá, além dessa questão de cabelo, é um puta centro de moda. Nossa! Eu lembro as coisas lá, Sabeli Rowe, King Street, não sei o quê. É, Covingarden. Covingarden, amava. Como é que era, assim, a sua vida em relação à moda, além do cabelo? Como é que foi a experiência? Foi o meu primeiro choque, não choque, a surpresa que eu tive. Eu falei, gente, cheguei onde eu precisava, sabe, assim, aqui que eu quero ficar. Porque, assim, é uma mistura de tudo, né? Londres, assim, você está andando em qualquer lugar de Londres, a inspiração aparece. Arquitetura, história, e, assim, eles têm uma individualidade que, para mim, é tudo. Sabe, assim, eu sou, velho, aqui, me vestindo como se fosse uma geração Z. Mas, vamos, você é jovem, mano. Não, mas, então, isso me... Nossa, para mim foi tudo, literalmente. Foi aí que me apaixonei, realmente, pelo lugar. E, assim, ninguém está aí com nada como você. Você achou isso? Você pode andar, assim, literalmente, pelado. Vai, ninguém vai passar desapercebido. Isso eu gostei também, não tem essa coisa do julgamento, sabe? Eu adorava isso, cara, porque, realmente, aqui no Brasil, o pessoal coloca muita caixa, né? Caixa, caixa, caixa. Eu acho que as mulheres, um pouco mesmo, mas os homens ainda têm o que... Tem o rótulozinho ali, né? O rótulo... Cara, lá na Inglaterra, eu lembro disso. Tipo, o cara no metrô ali, um de terno, o de lá, do super fashionista, e do lado punk, e do não sei o quê. Cara, normal. Você não fica pensando, pô, esse cara julgando... O cara ainda está ali, contando a vida, cara. Adoro isso. Isso eu amava, era muita inspiração, era muita mistura, era bem urbana, aquela coisa louca. Se vê de tudo, né? Você vai pra aquelas áreas, né? Que são as mais, né, top ali. Mais poche, né? Que nem eles falam. Poche, isso, mais poche. Mais poche, eles adoram. Aí você vê, né? Todas as grifes ali, mas também aí você pega Covengarden, Candentown. Puta, adoro Candentown, cara. Adorava lá, meu. É fantástico ali, porque aí você realmente vê... É tudo junto e misturado, vai? Sim. E como você me pergunta, eu sempre morei ali próximo de Shortage, perto da Tower Hill, que também é uma área, assim, muito bacana, né? Bem, assim, jovem, bem, assim, super... Tem de tudo. Tem de tudo. Aí você vê do cara que trabalha no banco até aquele que, como você disse, está ali cheio de piercing, cheio de coisa. E, cara, você falou que você ainda vai com regularidade. Você vai voltar em dezembro, passar um tempo lá, né? Isso, eu fui... Nesse ano eu não consegui muito, porque, assim, a gente está ali, realmente, com muita coisa para fazer aqui, graças a você, né? Pô, que bom, cara. É, então... Mas esse ano, então, eu não consegui, o meu parceiro está lá agora, e eu estou indo em dezembro. Aí eu faço uma mistura dos dois, de trabalho... Quanto tempo você vai ficar lá? Nossa, três. Vamos, vem, vem com a gente. Oi, cara, eu acho que eu vou para lá, então. Vai ficar quanto tempo lá? Três semanas. Ah! Três semanas. Cara, nossa. Três semanas. Eu amo. E para mim, assim, esse mundo para mim está perfeito. Porque eu, assim, eu, meu Brasil, nasci aqui, e ter essa... Poder estar entre os dois mundos, eu acho muito bacana. Muito legal. Eu queria, também, ainda bem que eu fui anotando para não esquecer as coisas. Porque, antes da gente ligar as câmeras, a gente estava falando sobre essa questão da vaidade masculina. Como, assim, às vezes as pessoas... Nos anos, sei lá, acho que 80, 90, não sei se 80 também. Os homens começaram a serem mais fechados para a moda, começando nos anos 2000. Sim. Mas, olhando para trás, cara, era uma coisa, assim, o salto... Bah, e Ruth, vocês me corriam se eu estiver errado. Mas foi o rei da França que começou a usar, né? Sei lá, o Luiz XIV. Maquiagem se usava para caramba e não sei o quê. A vaidade masculina era uma coisa muito trabalhada. Cores. Lógico. Imagina aquelas cortes francesas. Nossa Senhora. E daí, de repente, a moda masculina passou a ser, tipo, caixinha, cada vez mais caixinha. E outra, a feminina foi abrindo. E eu sinto que agora a masculina começou a abrir. Você, como é que você enxerga? Porque você gosta muito de estudar também. Você estava falando dessa história da moda e do estilo, né? Sim. Na verdade, eu não sou um expert, sou um curioso, tá, gente? Porque eu realmente, eu amo mesmo, assim, o devoro. O que eu puder ler, quando eu tenho tempo, eu dou uma lida. Mas, assim, vamos voltar até, antes você falou aí, que a gente até conversou um pouquinho antes, né, do rei Luís XIV ali da França. Mas vamos pensar no... Todo mundo está falando hoje em dia da Era Viking, vai. Desculpa. Tanta série, tanta coisa acontecendo. Assim, se pensar, vamos colocar cabelo. Trança era poder, né? E eles passavam pintura no rosto. Que pra mim é uma expressão, é maquiagem. Expressão é uma forma de maquiagem. Cara, realmente, cara. Não é, eles pintavam o rosto pras suas guerras, exatamente, pra mostrar aquela coisa, pra ter essa expressão, né, de conjunto com as tranças, de poder. Uma curiosidade que eu estava lendo, que fala, naquela época era considerado um cabelo abaixo do ombro mais afeminado. Também, então ele desistia. Ah, era? Eu não sabia disso, cara. Interessante, né? Mas isso a gente está falando do século VIII, XI, né? Então, assim, era mais essa coisa. Eu comecei com o Viking, que eu acho interessante mostrar, de que naquela época eles já tinham esse cuidado de simbolizar aí o poder com as tranças e com essas pinturas aí, que é uma forma de expressão, né? Uma maquiagem. Eu nunca parei pra pensar nisso. Quando você me fala assim, a pintura é uma forma de maquiagem, eu falo assim, cara, mas é óbvio que é, né? Depois quando você para pra olhar, porque daí as tribos, assim, de vários lugares, os caras sempre tem mais uma forma de maquiagem. A maquiagem nada mais é do que, só que hoje em dia se usa, às vezes, mais uma que é mais discreta. Mas é que não sempre, né? Às vezes tem diferente... Às vezes é pra disfarçar alguma coisa, mas sim, sempre é uma... Se a gente olhar durante as décadas aí, aí vamos voltar aí com o que você comentou agora sobre na França, no século XVII, com o Luiz XIV, né? Primeiro, que a higiene, ele não existia muito, né? Mas a gente entende o porquê, né? A gente sabe o porquê também, né? A gente tá falando do século XVII. Mas vamos pensar... Eles tinham aquela cara pálida, né? E imagina o cabelo, assim, a oleosidade do cabelo, como é que era. Então, por isso que eles usavam muitas perucas, né? Então, algumas das curiosidades aí é... Primeiro, o cabelo. Eu sei que eles passavam uma mistura no cabelo próprio, de uma mistura de um talco com farinha pra jogar... Eu acho que é um pôsseco de hoje, vai. Mas aí eles colocavam essas perucas super elaboradas que, assim, simbolizavam vigor, magnitude, sabe? Uma coisa muito bacana. E do século XVI também, né? Com o que eu adoro. Como eu morei na Inglaterra, eu amo a história de lá também, né? O, pra mim, o Henrique VIII, o rei lá, o Henrique VIII, no século XVI, ele era um malucão, né? Completamente, mas era um... É claro, né? Tirando as coisas loucas que ele fazia, que teve mulher dele... Seis mulheres. Teve umas que guilhotinou. Ele mudou a religião. O cara mudou a religião do país. Mas era uma... Mas é uma história interessante. E eu... E eu li... Eu quis grana, desculpa. É, e eu... Assim, eu já vi um monte de coisa dele. Adoro. O cara gostava de esporte. O cara gostava de livro. Aquele negócio de homem renascentista. Isso, exatamente. Ele era o... Tudo bem que ele ficou bem gordão ali no final, mas ele era esportista, muito esportista. Mas eu gosto de falar dessa época também, né? Que são dois séculos diferentes, mas assim... Porque aí já... O homem já usava o cabelo um pouco mais curto, escovado, assim, na testa. Usava muitos chapéus, né? E também tinha o... Aquelas roupas, né? Super elaboradas, com tecidos fantásticos. Mas o ponto de curiosidade aí é que... A gente acha que é um pozinho que eles passavam no rosto, né? Gente, eu dei uma lida aí outro dia, que era uma mistura de... Olha a loucura. Pó de chumbo... Chumbo? Com vinagre. E às vezes colocava até arsênico no negócio. Então imagina o mal que fazia. Tanto é que tiveram muitos problemas, não só na pele, mas no organismo. Por isso os caras morriam todos com 35 anos, 30, 35, os caras já... Além da falta de higiene e tudo mais, né? Lógico, aí muita coisa. Pode chumbo. Com arsênico. Loucura. Olha, pra deixar aquela pele mais pálida, né? Que era aquela coisa da nobreza, de tudo, né? Que você vê, são só os nobres que tinham, né? Aquela... Essa coisa. Mas assim, o interessante é de mostrar que naquela época, os homens já se identificavam, já queriam se expressar com um pouco de maquiagem, que hoje tá ficando mais normal, né? Sabe? Tá ficando uma normalidade. Ainda tem uma, a gente tem muito a percorrer, mas eu acho... Bom, gente, naquela época já eram vaidosos, já queriam mostrar, né? Que cabelo, o seu look, o que você coloca, o que você mostra, nada mais é do que mostrar, colocar. Você vai se vestir pra uma entrevista, você quer mostrar ali poder, sabedoria, né? Você vai ser uma velada, você quer tá mais fashion, sei lá. Então, cada... E é tudo voltado ao comportamento social também, né? Em todas as épocas, o comportamento social aí, a gente vai mudando. Cara, a gente precisa trazer... Você falou que a gente precisa trazer algum cara aqui de maquiagem pra falar. Dar mais dicas de maquiagem. Você falou que você passa, né? No dia a dia. Eu passo, é... Você passa o quê? Porque assim, eu sou um cara inteiro muito pouco, sou muito básico. Eu passo de manhã protetor solar. E depois eu passo um pozinho, tal. Mas eu só uso um pozinho, assim, bem básico. E eu queria aprender um pouco mais do assunto. O que você usa, assim? O que você manja? Não, não. A maquiagem entrou na minha vida, assim. Foi uma coisa meio chata, na verdade. Foi uma coisa... Não, realmente foi assim. Às vezes, pela necessidade, você começa a se aventurar no que existe no mercado na época, né? E mais ou menos em 2000 e... Nossa, 2003, eu acho. Eu tive uma queimadura no rosto, sabe? De um procedimento que deu errado. E eu fiquei com várias marcas, assim, descoloração na pele. E comecei, eu falei, gente, eu sou muito vaidoso. Eu sou muito vaidoso. Então, eu comecei e falei, gente, eu não tô gostando do que eu tô vendo aqui no espelho. Aí, foi uma coisa horrível, sabe? Pra ser assim, a gente sabe, né? Quando passa por um problema que vai fazer uma coisa que você quer melhorar e acaba dando errado, é triste pra caramba. Mas aí, eu comecei a usar a maquiagem pra disfarçar. E vamos colocar dessa maneira. A pele masculina é totalmente diferente da pele feminina, tá? A pele masculina é mais grossa, ela é mais oleosa, os poros são mais dilatados. Então, assim, passar uma maquiagem que foi desenvolvida para a pele feminina, no homem, ela vai craquelar pela oleosidade. ela vai e você fica com aquele rosto, assim, meio, vai, não é um palhaço que não é isso que eu quero colocar, mas não funciona, sabe? E foi assim, minha vida até agora, praticamente, assim, tentando procurar produtos. Lógico, hoje em dia, existem produtos fantásticos pra pele masculina, entre aspas, que assim, é mais um rebranding do que qualquer coisa, mas assim, as empresas grandes estão entendendo agora, né, pelas novas gerações, de que a maquiagem masculina é aceitável, então estão focando mais no, né, nessa pele, nessa piloto da pele masculina. Sabe que tem as suas, as suas particularidades que precisam ser levadas em conta. Então, hoje em dia, inclusive, um spoiler, um spoiler aqui, não vou falar muito porque é pro ano que vem, mas eu tô há dois anos desenvolvendo uma linha de skincare masculino. Ah, que legal. Vai ser fantástico. Eu volto com a conversada aqui, acho que a gente vai lançar o final do ano que vem, a Priscila já me olhando, ali. Não, eu acho que, segundo trimestre do ano que vem. Então, vamos combinar de você voltar aqui pra gente falar dessa linha de skincare. Eu já tô há dois anos desenvolvendo, assim, é totalmente voltada pra pele masculina, trabalhando com farmacêutas fantásticos, agências fantásticas, há dois anos já. Pô, que legal. Porque é um processo longo, mas assim, eu tô muito, muito orgulhoso do que eu tô fazendo porque como eu passei por uma, não uma tristeza, mas um processo ruim aí da minha vida tentando achar, tentando achar produtos que se encaixariam com a minha pele, com a minha textura, sabe? Ainda tive problema de acne, de adolescente, aquela coisa toda, né? Sim. eu tô muito orgulhoso desse projeto, mas aí a gente fala mais dele depois que eu não posso falar muito. Tá. Mas assim, skincare masculino aí. Bom, desculpa. Não, não, eu ia falar, pô, a gente aproveitando que a gente tava falando aí de maquiagem, skincare masculino, podia falar um pouco de tendência também, assim. Lógico. Tinha duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, assim, de cabelo, o que você acha que tá acontecendo esse movimento? E também, se hoje, ou se sempre, eu não sei se você vai me explicar melhor, saber, se o processo da barba nessa questão do hairstylist, porque eles estão muito pertos, então, quando você vai desenvolver, pensar no cabelo de um cliente, se já tenta, deixa eu pensar, assim, com a barba junto. Então, vamos começar com as tendências de cabelo? O que você tem visto aí do universo masculino? Isso, o bacana hoje, eu acho assim, posso botar um pouquinho? Claro. Posso botar um pouquinho? Você tá em casa, você tá em casa, Roleto. Eu tô em casa, obrigado. O que eu acho assim, antes de falar do que tá acontecendo hoje, né, que eu já falei até um pouquinho do Fashion Week lá, que eu vi lá, de uma assistida, eu acho interessante, assim, quando a gente até falou um pouquinho dos anos 90, a linha do novo milênio dos anos 90, 2000, mas, nessa, vamos voltar um pouquinho mais, vai, vamos colocar, eu acho que, pra mim, foi uma coisa muito forte, como eu estudei com o Vidal Sassoon, o Vidal Sassoon, ele, ele, ele realmente, o nome dele apareceu, foi colocado no mapa, em 1960, porque ele mudou a maneira como a mulher usava o cabelo, que eu lembro, minha mãe usando o Bob ainda, me levando pra escola, pro cabelo secar, e chegava aquela coisa elaborada, então a mulher era praticamente escrava, né, do cabelo, passava o dia inteiro arrumando, e Vidal Sassoon chegou, e literalmente, não sei se você já ouviu falar, daquela designer, Mary Quant, que era Mary Quant, ela, dos anos 60, assim, dá uma pesquisada, ela é bem bacana, porque o Vidal Sassoon entrou, e fez uma parceria com ela, é uma designer, que ela colocou nos anos 60, assim, liberação sexual, né, teve tudo ali nos anos 60, começou, a igualdade de direitos, então, muito bacana, então, ela fez, ele fez essa parceria com ela, aonde ela já fazia, essas roupas mais dos anos 60, mais geométricas, mais largas, mini saia saiu dela, sabe, é muito interessante, e o Vidal Sassoon fez o que, ele pegou a Mary Quant, que era uma designer, assim, super famosa na época, Mary Quant, e ele cortou o cabelo dela curto, curto, mas era assim, Vidal Sassoon sempre se inspirou muito em arquitetura, sabe, em formas geométricas, e foi aí que ele criou, essas técnicas, então, o cabelo era bem geométrico, na maneira como ele cortava, assim, uma coisa incrível, tem cortes dele, que leva duas horas para fazer, para você ter uma ideia, que assim, de tão complexos que são, caramba, é impressionante, Pedro, mas ele cortou o cabelo dela, bem curtinho, e assim, virou a sensação, então, aquela liberdade sexual, aquela coisa toda, sabe, simbolizou o momento, simbolizou o momento, com as minissais, com as pinhas mais largas, mas aí em contraste, isso que eu acho que eu queria falar um pouquinho, das décadas aí, até a gente chegar no agora, mas bem rapidinho, claro, aí em contraste, nessa época, a gente tinha também, o começo dos hippies, né, entrou aí o movimento, aonde era aquele cabelo mais largado, nada a barba a fazer, roupa mais largada, então assim, os contrastes, né, assim, se a gente passar por nos anos 70, o movimento punk aí começou, né, nos anos 70, que era aquela coisa mais agressiva, sabe, até uma curiosidade, aquele moicano, né, que era super interessante, deve dar um trabalho pra caramba, né, nossa senhora, é, e aí, em contrapartida, aí a gente tinha também, o movimento hippie, que já estava bem grande, né, também, nessa paz e amor, então, eu adoro esses contrastes, sabe, do agressivo, com aquela coisa mais paz e amor dos anos 70, e a gente sempre teve isso, hoje mudou muito, mas nessas décadas aí, existiam esses movimentos, que eram literalmente, o poço do outro, sabe, acho isso, e aí, uma curiosidade dos anos 70, interessante, falando do punk, do moicano, que eu gosto muito, falando de cabelo, né, eu li um artigo outro dia, que o primeiro, a primeira imagem vista de um, de um, alguém usando o moicano, era uma tribo indígena, da América do Norte, que já aparecia, já via assim, com o moicano, então, olha, a gente se associa só ao, pra quem, né, não tem muita indígena, não é expert, que nem eu, associa muito ao punk, mas também já tinha ali, em 1600, já apareceu a primeira foto, primeira imagem. Isso pra gente ver como a moda é cíclica, né, uma coisa que não tem jeito, as coisas sempre, elas vão se reinventando, com base nas referências, muda um pouco, muda ali, mas é cíclico tudo, né, e foi, agora que você tava falando dos anos 60, eu também tava lembrando, esses dias eu escrevi sobre chapéu, e como, assim, na época do Oppenheimer, teve uma mudança, assim, nos anos 40, que os homens usavam muito, mas daí, de repente, virou uma coisa muito simbolizando aquela geração antiga, e os caras queriam, os jovens, pô, Beatles, o Mop Top, e o Topetão do Elvis, a simbologia do cabelo, ela é muito forte, muito forte, porque, na verdade, pô, a roupa também é, mas o cabelo, ela é a primeira coisa, provavelmente, que você vê, é a moldura do seu rosto, porque ele tá analinhando o olho, então a pessoa olha o cabelo, e depois ela, né, então é uma simbologia fortíssima, sobre transmitir a nossa personalidade, exato, e ela tá lisa em todas as épocas, né, cara, então beleza, daí você tá falando aí, dos anos 70 e 80, vamos curtir a nossa timeline aí, vamos lá, anos 90, 2000, continuo, aí dos anos 80, eu tô gostando da aula, eu acho muito bacana, que os anos 80, assim, pra mim, eu nasci, eu nasci nos anos 70, comecei nos anos 70, aqui ó, já tô dando spoiler, mas anos 80, aí, onde eu realmente comecei a me apaixonar por moda, lembra, não sei se você, provavelmente não, você era nem nascido, dinastia, era ostentação, era exagero, né, então ombreira, vamos falar muito ombreira, e aí aquele cabelo repicadão, volumoso, sabe, aquela coisa, é ostentação mesmo, né, o que, pra mim, era tudo, porque tava naquela época, né, então eu amava, eu tinha muito ombreira, adorava ombreira, mas aí também os contrastes que eu tava falando, aí foi quando começou o grunge, então a gente tem aquela ostentação, e a gente tem o grunge, que é aquela largada, o cabelo desgrenhado, né, um pouco mais sujo, vai, até vamos colocar assim, é engraçado, é mesmo, cara, vê, sempre a corrente, e a contracorrente, né, são sempre os contrastes, que ali, ali, nessas décadas, era muito, era muito interessante, esse, o, né, os dois lados, da água pro vinho, nossa, como eles eram, eu acho que eles, pra entrar em conflito mesmo, pra, pra que a moda, até bati no, no, no microfone agora, desculpa, pra você falar quem você é, quem você acredita, isso, e aí, e essa distância entre, entre as, esses movimentos das décadas, eu acho bacana, acabou juntando muita gente, pra começar a ter uma, uma fluidez aí, uma coisa louca, e é onde a gente tá hoje, né, e aí, e aí, a gente entra agora, os anos 90, pra agora, gente, dos anos, são só, apenas 33 anos, assim, como que mudou, sabe, eu acho que hoje em dia, tudo vale, tudo vale, eu acho que, assim, foi o começo, a tecnologia entrou, né, na nossa vida, né, assim, um pouco, um pouco antes até, mas nos anos 90, a tecnologia entrou na nossa vida, e, e, em 33 anos, Pedro, como que mudou, né, se a gente pensar na tecnologia ali, do computador, de tudo, do, do smartphone, né, que, como que hoje em dia, assim, a geração Z já nasceu, conectada, já nasceu praticamente, com o telefone na mão, né, eu tenho uma irmãzinha aqui, meu pai não parou, ela tem 10 anos hoje, eu tenho um irmãozinho de 8, aí, não paro, mas ela, assim, ela mexe no telefone melhor que eu, é loucura, então, eu acho que, assim, foi nessa época, e, lógico, falando da, você estava falando da barba, né, não sei se foi agora, que eu me perco, às vezes, também, eu podia fazer umas atuações aqui, também, timeline está ótimo, a gente falando da tecnologia, como mudou mesmo, isso, cara, eu acho que a tecnologia, duas coisas interessantes aí, desse movimento, realmente, de, tipo, democratizar a moda, de, tipo, várias possibilidades, várias, andando junto, primeiro, as informações ficam bem mais rápidas, você falou lá, dos desfiles ali de Milão, não sei o que, pô, hoje em dia um negócio acontece, num lado do mundo, na Europa, rapidamente, ele já chega instantaneamente na Ásia, e da Ásia para o Brasil, e do Brasil volta para, então o negócio é um círculo que vai muito mais rápido, fantástico, todo mundo vai sabendo tudo ao mesmo tempo, e se influenciando, e o segundo ponto é que também, se você pegar 20, 30 anos atrás, o seu círculo, era de inspirações, e de convivência, era muito ligado a quem estava ali do seu lado, exato, hoje em dia com as redes sociais, se você tem um estilo, que pô, não tem nada a ver com todos os amigos, mas você se identifica com o estilo ali, de um grupo, que não sei o que, pô, você tem, você faz parte de alguma coisa, mesmo se a coisa não estiver presencialmente, então acho que as pessoas se sentem mais à vontade, também, pô, eu vou usar, porque, pô, é isso que eu curto, é isso que eu quero, e daí, então beleza, a gente está aí nos anos 90, 2000, 2010, 2020, já estamos aqui, a gente teve ali, uma coisa muito fora, desses últimos anos, que meu, putz, degradê aqui, né, um fadezinho, baixando o lateral, eu tenho a impressão, esse é um tipo de corte, muito versátil, mas eu tenho a impressão que, começou de um ano, para causar um pouco menos, esse cabelo tão marcado, exato, você sentiu isso também? exato, sim, a gente está, eu, a gente vê ainda, o cabelo marcado, eu falo, vale tudo hoje em dia, tem de tudo, assim, cada um precisa da sua tribo, mas assim, está tudo junto e misturado, acho que, como a gente estava falando antes, lógico, tem que entender de anatomia, tem que entender de tudo, mas é aquilo que, é a sua individualidade, aquilo que você gosta, então, o profissional do cabelo, hoje, tem que estar bem disposto, como eu falei no começo, da minha consulta com a minha cliente, que era entender a personalidade, o que ela fazia, trabalho, eu acho que isso é muito importante, mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que aquela coisa muito degradê, sabe, assim, muito forte, eu acho que agora está bem menos, ela está, estou vendo o cabelo aí nas passarelas, que são muito bacanas, que ainda tem aquele, aquela parte de cima mais comprida, mas ela é muito mais tranquila, tem mais, é mais comprido aqui, é uma coisa mais natural, mais natural, é mais natural, acho que essa palavra, não é aquele, é porque também, é uma coisa que não tem jeito, quando alguma coisa fica, usa, usa, usa muito, cara, em um momento, você começa a falar, putz, mas, deixa eu fazer uma coisinha diferente, porque todos meus amigos já estão ali, e daí, eu acho que vai caminhando, exato, o que eu estava vendo bastante também, que eu vi, é exatamente isso que você falou, esse tipo de cabelo, até eles colocaram o nome, o corte de cáprio, que é do Leonardo DiCaprio, da época do Titanic, lembra? que era aquela coisa mais, não era tão degradê, mas tinha aquela, em cima um pouco mais comprido, e essa parte no meio aqui, sabe? Repartido no meio, então, acho isso muito bacana, que é praticamente uma releitura, né, desse corte mais severo, aí, que era com linhas, com essas coisas assim, né, todo raspadão aqui, com topete, desse mais, mais à vontade, mais natural, mais gostoso. Eu reparo a galera, que já que a gente falou de geração Z, essa galera de TikTok, usando muito um cabelo, mais anos 90, masculino, e eu acho incrível, assim, só que, cara, aí, realisticamente, cara, não é nem por causa da minha idade, mas, meu volume de cabelo, não dá culpa, eu também não, adoraria, também não vou não, mesmo com a minha idade, assim, que eu sou, nem sei que geração que eu sou, nem sei se existe uma letra pra ela, acho que é a X, não, tô brincando, mas, é não, adoraria também, mas não é pra todo mundo, literalmente pra todo mundo, mas a gente tá falando da geração Z, que é mais jovem, tá com cabelo ainda, e você vê até o Buzzcat, sabe, com aquele cabelo super curtinho, raspado, tô vendo muito aí nas passarelas, sabe, tá, voltou, voltou com tudo, e eu acho que é bacana, então, dessa coisa que a gente tava falando, desse mais severo, com topetão, assim, todo, né, bem delineado, bem cortadinho, assim, eu acho que até o Buzzcat veio pra dar essa quebrada, que assim, literalmente é raspadinho, ou bem curtinho, prático, e que fica maravilhoso com qualquer estilo. Eu também acho, cara, eu acho o Buzzcat muito bonito. E em relação a barba? Eu não sei se eu tô extrapolando muito tempo, a gente tá... A gente, jura, a gente já falou demais? Não, tá legal, tá, podemos, então vamos lá, pode continuar, você fala um pouquinho da barba. Eu posso falar uma coisa nessa barba? Vamos voltar nesse negócio da história? Eu queria voltar da barba, assim, uma coisa interessante, assim, voltando pro século XIX, tá? Adoro, adoro. Não, que assim, o interessante, falando do que você falou de barba, e o interessante, que lembra do século XIX, assim, os homens usavam muita barba, aquele chapéu, mas lembra? Cartola, não sei qual que é o nome daquele chapéu, maravilhoso, que eu amo, mas... Aquela autônia é a cartola, não é. E aquela que é mais aberta é o Fedora. Ih, o Fedor, isso, era a cartola. Mas, assim, foi aí que começou, lógico, que naquela época não existiam muitos pigmentos, era mais o preto e o marrom, mas o vitoriano ali, né, no século XIX, ele usava muita barba, aquela barba, aquele bigodão. Nossa, o rei da Inglaterra usava e o quizar da Rússia, era uma coisa assim. O quizar da Rússia, Era a barbona e o bigodão, pá. Lembra? Mas, assim, mal feita, né, mas era aquela coisa. Mas foi aí que começou a pintar, quem começou a ficar com o cabelo, com a barba branca, eles começaram a usar esses pigmentos escuros, pra atingir a barba. Olha que interessante, curiosidade bacana. Então foi aí que realmente começou, essas colorações, pro homem, pra barba. E dava aquela, aquele simbologia, aquele símbolo de masculinidade, de poder, sabe? Então, só porque você falou da barba, eu lembrei, eu lembrei disso. Caramba, interessante isso aí. E aí, tudo mudou no século XX, onde tinha que estar lisinho, porque antes a gente entrou no mundo corporativo, né? Aí, entrava num banco, tinha que, não podia tocar a barba, mal feita, tananã. Mas, assim, ela evoluiu bastante a barba agora, eu acho, assim. Ela chegou pra ficar, eu tenho certeza, a gente vê ainda, lógico, tem bastante rosto lisinho aí, hoje em dia. Mas, a barba é, faz como o cabelo, é uma moldura. Sabe? Lógico que a gente, existem barbas e barbas, né? Por exemplo, a minha não cresce muito, eu vejo como a sua, Pedro também, não é aquela barba que vai ficar cheia. Não é aquela barba que fica aquele bloco, assim, ideador, né? Exato. Então, assim, tem barba pra todo mundo, assim, não, acho que ela chegou pra ficar e vai continuar, eu acho que ela não, 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 não acaba, não acaba não. Lógico, o Thiago, que quase não tem pelo no rosto, ele não tem como. Mas, é, acho interessante. É, é um elemento a mais pra você expressar a sua personalidade, né? Você vai somando, é a roupa, é o cabelo, é a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara, é o óculos. Então, assim, são os elementos que vão somar. Olha, você está do seu lado? Olha o capanga aí, participando da... Fala oi, quer dizer, dá pra ver ele lá? Tá aparecendo na câmera aí, Ruth? Tá aparecendo? Ai, olha aqui pra gente. E tá a panqueca aqui do lado, aqui é tudo lá, aqui os cachorros, vai tudo dominando a sala. A gente ama cá, a gente ama cá. Então, sempre tem escola pra cachorro. Mas, voltando pra barba, aí numa coisa, vou voltar, tô indo e voltando, eu sou um sabedoriazinho, a gente é igual. Olha que interessante, nos anos 80, quando a gente estava falando dos anos 80, que era aquela coisa mais ostentação, e o bigode, tá, o bigode, vamos falar do bigode, que ali no século XX, ali, antes, era um símbolo de masculinidade, nos anos 80, o, 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 desculpa, nos anos 70, o bigode virou, os 60, 80, um, o que? Fred Mercury, assim, uma coisa que a gente pensava, quem tinha bigode, era da comunidade gay. Ah, é mesmo? É, vamos pensar, Fred Mercury, aquela coisa toda, então, simbolizava, então, acho que todo hétero começou a raspar o cabelo, a raspar, ficar mais lisinho, realmente simbolizava, assim, a comunidade gay. Que interessante isso aí, cara. Aliás, curiosidade, você chegou a assistir lá na Inglaterra, um musical que chama, caramba, era do Queen, cara, Will Rock, Will Rock, Will Rock, sim. Tem uma coisa que eu amo na Inglaterra, também aqueles musicais. Sim, é fantástico, ah, não, eles são fantásticos, até hoje o pessoal é pra lá pra assistir, né, como na Broadway em Nova York, mas assim, na Inglaterra são os clássicos. Cara, que saudade que eu tô de lá. E, cara, eu sei que eu já fiz umas duzentas perguntas pra você aí, mas eu queria fazer mais uma antes da gente finalizar. Bom, mas vamos finalizar, mas foi rápido. Não, pode continuar. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Cara, sobre, você falou de anatomia e visagismo, porque, como você costuma, que linha você costuma interpretar, sugerir pras pessoas, porque, às vezes você pode fazer uma coisa de harmonização, o rosto é mais redondo, faz uma linha mais redonda no cabelo, ou o contrário de equilibrar, o rosto é mais redondo, faz o corte mais quadrado. Como é que você, qual que é a sua visão sobre, é, adaptação do visagismo aí, pro, pra usar no dia a dia? Quando o cara for no barbeiro ali, e o que que ele pede, sabe? Sim. Eu vou no barbeiro hoje em dia, que ele não, eu tô pra lá e pra cá, então o barbeiro do lado da minha casa, eu desço e corto o cabelo ali, e eu fico de olho, né, que eu sou cabeleireiro, eu não falo nada, eu nem falo o que eu sou, eu nem falo, porque a pessoa, eu vejo, eu, a gente fica nervoso quando tá cortando o cabelo de outro profissional, sabe? Então, eu vou no barbeiro, fico quietinho lá, deixo eles fazerem, porque eu também não sou muito, sabe? É isso que eu tenho, e você sabe, eu já falei que eu fiz transplante de capilar, que eu era carecão, então já tô feliz com o que eu tenho, se der uma coisa errada, não vou ligar, mas assim, eu acho muito importante o visagismo no sentido de que, como eu falei daquelas coisas da base, sabe? A gente tem que entender a base, seja ela de anatomia, ou seja ela da técnica, mas é o que eu falei anteriormente também, entender o resto, sabe? O estilo da pessoa, então, eu acho que hoje em dia, o bacana, a moda, é quebrar a regra, sabe? Então, lógico, ter esse entendimento, mas se eu pegar um rosto que é um pouco mais redondo, e a pessoa, o cara ali, ou a mulher que pedir, né, um corte um pouco mais volumoso, que talvez não vá tanto, com aquela estética, lógico que eu vou tentar, né, se eu achar, olha, vai ficar super bacana pra você, né, que a gente vê hoje, tava vendo no TikTok hoje, assim, os meninos com aquele cabelo mais volumoso, aquela franja curta, sabe? Que não combina, assim, é uma coisa que praticamente não, é muito difícil de ficar perfeito em alguém, sabe? Mas fica maravilhoso, porque eles têm um estilo, sabe? Tem um estilo que vai com aquilo. Mas, mas o que eu vou falar? Eu, como profissional, eu preciso, eu falo, olha, porque normalmente eles adoram trazer foto também, sabe? Adoram foto, e eu até, tem muito profissional que odeia foto, não gosta que o cliente leve foto, mas assim, eu acho que a maneira é como você interpreta o que o cliente tá querendo dizer, porque o cliente não é profissional, tá? O cliente, ele chega com uma foto, ou, se ele não chega com uma foto, vai ser muito difícil pra ele te explicar o que ele quer, muito difícil, então é aquela coisa da interpretação, aí, por isso que acaba, não é que dando errado, mas o cliente acaba, às vezes, não saindo muito feliz, porque o profissional não conseguiu interpretar o que, ou traduzir o que o cliente tava passando pra ele, então, acho que, às vezes, imagem é uma coisa interessante, porque você tá vendo ali o que o cliente tá querendo, uma referência, sabe? Como referência. Entendi, então a imagem, não é pra, sei lá, o cabeleireiro, o barbeiro copiar, é pra ele inteira pretar, se essa pessoa, o que que essa pessoa tá buscando? Exato, eu lembro na época da Friends, como a gente falou, da série Friends, a Jenny Faça, naquele cabelo bela, sabe? Todo mundo queria, ou outros exemplos aí, mas assim, você pega aquilo, porque tem a maneira de como fazer um corte, seja ele masculino ou feminino, como referência, usando as melhores, sabe assim, um olho, vamos acentuar um olho, vamos acentuar uma maçã, vamos acentuar aqui, sabe? Pessoa, tem menos aqui queixo, vamos disfarçar essa parte, então tem como, eu acho, todo o corte, você usar como referência e adaptar pra aquele cliente, como franja, franja é um tabu, sabe? Pra mulher, principalmente, ah, não é toda mulher que pode franja, ou homem, sabe assim, ou que tem a testa muito pequena, não pode, tem franja pra todo mundo. entendi, entendi, não dá pra bater, assim, o pé, não dá, na técnica de visagismo, você tem que equilibrar ali, junto com o estilo da pessoa, e ser flexível, assim, juntar as duas coisas, mas tem que entender, você tem que entender sobre, você tem que estudar sobre, tem que saber pra você poder dar essa, porque o cliente nada mais quer do que a sua opinião, ela tá indo pra você porque você é o profissional, ela confia em você, ela já te deu aquela carta branca de que ela confia em você, agora se chegar, ela chega pra mim com uma foto, eu quero isso, eu vou falar, não, isso não vai ficar horroroso em você, não vai dar certo, não, não é assim, né? Eu vou passar aqui um pouco da minha informação, um pouco da minha experiência, e o que você acha, se ela vê, se ele vê, eu tenho muito, meu público masculino, eu tô aumentando muito hoje, porque eu amo, como eu gosto da moda masculina, gosto do cabelo também, eu adoro cortar cabelo do público masculino, e pra ele, pro público masculino também, se eles entenderem de que você tá ali pra realmente escutar, escutar, sabe? Escutar o que a pessoa quer, entender, e aí passar as suas opiniões de uma forma bacana, de uma forma não agressiva, esse cliente ficou fiel pro resto da vida, ele não te larga mais, se eu for embora pra onde ele vai junto? Literalmente. Não, porque assim, sabe assim, a gente tem que ser um pouco menos ego, sabe? Entender de que são duas pessoas ele trabalhando juntas, pra um bem maior, que assim, eu quero que a minha cliente, o meu cliente saia de lá, assim, com a autoestima lá em cima, eu quero que o meu cliente saia, assim, se achando, um milhão de reais, sabe? Um milhão de reais, hoje, vamos falar até mais, dez milhões de reais, né? Então, acho que tem que ter essa base, como a gente falou, em toda profissão, mas a gente tem que se adaptar, que assim, o mundo tá se adaptando, tá tudo mudando, a geração Z tá quebrando, assim, tabu, como maquiagem, como se vestir, sabe assim, como usar o cabelo, vale tudo, eu acho que isso que é o bacana, que eu tô muito empolgado, a minha irmã, que é a minha geração alfa agora, 13 anos, né? Eu acho, 12, 13 anos, eu não sei o que vai ser, eu não vejo a hora, espero que eu esteja vivo até lá, pra ver, porque eu tô muito empolgado, muito empolgado com tudo isso, acho que vai ser fantástico. Meu, sensacional, Rogério, cara, eu acho que eu fiz, mano, deu um belo papo, fez todas as perguntas que eu tinha, e até tá difícil aqui, porque, cara, a gente teve que desligar o ar-condicionado, eu já tô suando, então, eu já tô aqui também, eu também, meu Deus, até tá abrindo a porta aqui, pra trazer um ventinho. Eu acho que foi o Capanga que saiu, eu acho que ele que tava no calor. eu acho que foi o Capanga. Então, cara, olha, eu queria agradecer demais aqui a sua presença, foi muito legal ver você falando sobre cabelo, sobre a história ali da vaidade masculina, né, que engloba tudo, as roupas, a estética, tudo. E, meu, parabéns pela Tangle Teaser, achei demais, cara, essa aula que você me deu sobre como cuidar do meu cabelo, três minutos, eu ficava 15 segundos achando que era, o suficiente, assim, sabe? Então, eu vou adotar essa prática, cadê o meu que eu ganhei aqui? Até se você, oi, oi, aqui o meu, ah, esse aqui, esse é o seu, cadê o seu? A gente acha, a bagunça que a gente fez aí, achou, pra fazer a minha esfoliação. Essa aqui, essa aqui. Nossa, então, agradeço demais, cara, até gostei de fazer uma massagenzinha, né? Faz aí, faça. Eu tava aqui, depois que eu passei, eu falei, caramba, faz a barba e cabelo, oi. Então, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, quero depois, quando você lançar a sua linha de skincare, a gente combina de fazer mais episódios, pra falar dos produtos, e, e brigadão, e deixo você pra fazer aí, as considerações finais aí, pros seguidores. Imagina não, eu quero assim, só agradecer, agradecer ao Pedro, das meninas aqui, a Pri, todo mundo, pela oportunidade, adoro falar sobre estética, moda masculina, então, assim, se precisar, tô aqui disponível, obrigado pessoal, espero que tenham gostado, dessa, desse nosso bate-papo. Então, brigadão. Então é isso, só o seu Insta, e o Insta da Tangle? Sim, o meu é arroba rogerio sartini, sartini, é rogerio, s-a-r-t-i-n-i, rogerio sartini, e o da Tangle, é arroba tango tiza, br. br, que é a versão brasileira. Isso, tem bastante coisa ali interessante. Então tá bom, senhores, muito obrigado por prestigiar mais um episódio aqui do Moda Masculina Podcast, a gente se vê na semana que vem. Obrigado, gente. E aí, E aí,